Salve, salve galera do canal, como é que vocês estão? Beleza? Beleza? Tamo indo ali no supermercado BH, aqui na Forcena Figueiredo, aqui pertinho da maternidade. Não dá nem 5 minutos de vídeo. Mas vamos lá, com a câmera ligada. Por que qualquer flagrante, curiosidade, qualquer coisa, a gente tá gravando. 2 horas mal e 37 minutinhos. Rotatória, né filho? Rotatória, né? Você não sabe o que é uma rotatória. Tempinho tá feio, mano. Não abre sol de jeito nenhum. Final de semana foi assim, friaca danada. E agora... Continua essa friaca aí no começo da semana. Hoje é segunda-feira. Vamos lá, vamos lá, deixa a faixa aqui pra mim, velho. Busão. Caralho, busão. Não só dá certo ir saindo não, busão. Não só dá certo ir saindo não, busão. Vou ter que ficar de cá, porque eu vou passar reto aqui, mano. Vamos lá, daqui. Vamos lá, toca. Vai pro lado, motoco. Vai pro lado, motoco. Chegamos. Supermercado, supermercado. Vai pro lado de cá, tia. Não é só pro lado de lá não, não. Olha só pra cima, não. E aí, vamos começar a cobrar estacionamento aí de volta, né? Vamos ter que caçar um canto pra deixar aqui. Vamos pagar estacionamento pra parar aqui, não. Para de cá, né? Tá isso aí, videozinho. Vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui. E aí, tchau. E aí, tchau.